Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! O que mais nós reparamos, até dentro deste pensamento neocom e liberal, é querer, de uma forma bastante grosseira, destruir a história de relação que o Império Português teve, inclusive aqui no Brasil, o Brasil que fazia parte deste Império, deste grande Império Ultramarino. Pois bem, me enviaram uma montagem bastante estúpida, porca, feita pelo Vem Pra Rua Minas Gerais, esses liberais aí, comparando, vejam só, o Império Português, Portugal, com a quadrilha do PT. Como se Portugal tivesse roubado o Brasil, assim como, claro, sobre o fato cristalino do meio do PT ter roubado o Brasil. É uma coisa bastante retardada, até que enviaram pra mim aqui. Eu quero até ler para vocês aqui, fizeram até uma montagem bastante tosca aqui. Você sabia? Em 322 anos, Portugal levou do Brasil, em valores atuais, cerca de 112 bilhões, 800 toneladas de ouro puro. Com certeza, um número totalmente inventado, porque isso daí não tem fonte nenhuma historiográfica, não tem nada. Simplesmente fizeram a montagem. Agora, o PT falaram aqui, em 13 anos o governo do PT deixou um déficit do cofre público de cerca de 172 bi. Isso aí é fato, que são os rombos nas contas públicas. Daí escreveram, em 13 anos o PT conseguiu destruir o Brasil mais do que Portugal fez em 322 anos. Aí começa a imbecilidade de falar que o Brasil foi destruído por Portugal. Vejam só a mentalidade desses neocons e liberais. Primeiro, é importante nós salientarmos a esses energúmenos que vivem dizendo, esta farsa, que o Brasil foi destruído por Portugal, que o Brasil foi roubado por Portugal. Aquela falsa propaganda, como se aqui só tivéssemos pessoas incorruptíveis, e aí chegaram os portugueses malvadões, e teriam corrompido todo mundo, trouxeram bandidos em suas esquadras, segundo ele, eles encheram as esquadras, as caravelas, os navios de bandidos, e trouxeram tudo para o Brasil, e roubaram nosso ouro, nosso pau-brasil e tudo mais. É exatamente isso que os historiadores do MEC querem que as pessoas, no caso, façam de compreensão, nesta tamanha desta mentira. Não sabendo, claro, conjecturar toda a história conforme a visão daquela época. Inclusive, vendem essa história lá em Portugal também. Criando também uma culpa, inclusive até da própria sociedade portuguesa, como se eles tivessem explorado os outros países. O que eu já vi de portugueses, inclusive até em debates nas redes sociais que eu tenho, portugueses que se sentem culpados, ou têm alguma culpa assim na cabeça, de ter roubado, entre aspas, o Brasil ou algo do tipo, é algo ridículo. Algo ridículo. Ah não, os índios eram bons até que nós chegamos no Brasil e matamos todos eles. É aquela velha história também que se ensina por aqui. Primeiramente, eu sempre falo a questão dos indígenas aqui. Aquela questão do bom selvagem lá. Isso aí é uma tremenda, uma mentira. Os índios, eles viviam se matando sozinhos, viviam se canibalizando, fazendo infanticídio e tudo mais. Eu já falei isso num outro vídeo que eu lancei recentemente aqui no vlog, falando sobre essa questão dos indígenas. Eu vou até dar uma minimizada nessa questão aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vale nós ressaltarmos aqui que o Brasil fazia parte do Império Ultramarino Português. Quando você fala em Império, se entende um conjunto de terras, constituídas através de um Estado, um Estado que anterior era católico, e se fazia presente através da autoridade do monarca. É claro que em Portugal você tinha regiões, onde você tinha as cortes, onde se fazia presente as cartas forais, através das questões de suas regras, e também de suas curiosidades e suas peculiaridades de regiões. Tanto que você tinha os forais manuelinos, tudo naquela época. Portugal sempre se dividiu, assim como as Espanhas também. Cada região tinha uma carta foral. Os fueros, nas Espanhas eram fueros. Então, você tem aí a questão do monarca, no caso de Portugal, a Casa de Aves. E esse império respondia a um rei. Pegando em Portugal, Dom Manuel. Inclusive, quando juntou Portugal e Espanha, Dom Felipe II. Enfim, você sempre teve um monarca, esse que respeitava, inclusive, vários acordos dentro das regiões, dos vilarejos, das vizinhanças, das aldeias. Enfim, o monarca, ele era um moderador, inclusive o monarca católico. Ele não era absolutista, que nem um monarca herege britânico, por exemplo. Ele também não era liberal, também. Vale nós olharmos com o conceito daquela época. Então, a sua majestade, em Portugal, comandava todo esse império. E o que unia o império? Era o catolicismo. O catolicismo criava esta união entre o império. Não apenas o império português, o império espanhol também se criava a união através do catolicismo. O que unia as Espanhas, a Espanha, com os seus vices reinos, era o catolicismo. As regiões da Espanha, também, o que unia essas regiões era a peculiaridade do catolicismo. Era a mesma religião. O que unia o português e o espanhol também era o catolicismo. Você tinha as regiões de Navarra, Castélia, León, tudo unido pelo catolicismo nas Espanhas. E o que unia o império português era o catolicismo, o império ultramarino, como você tinha na África, na Índia, na Ásia, nas Américas, enfim. Era a questão do catolicismo. Você tinha uma religião em comum aí. Por exemplo, Brasil e Angola compartilhavam da mesma religião. Cultura latina também é tudo moldado através dela. Porque tanto Portugal e Angola, assim como Brasil e Angola, compartilhavam da mesma cultura. Através da mesma questão do próprio império. Claro, você tinha peculiaridades e regiões. Claro, dependendo... Uma região não era igual a outra. Mas todas elas eram unidas pelo catolicismo, como eu falei aqui. E daí, claro, vem aquela história boba. O Brasil foi roubado porque Portugal se uniu com a igreja para roubar o Brasil. Nem vem daquela história besta. Não é verdade. Porque, primeiramente, Portugal sempre fez a parte dela aqui no Brasil. E sempre fez parte da história do Brasil a presença de Portugal. Não existe esse negócio da questão dos invasores. Não. O português veio aqui para o Brasil para quê? Para se juntar, claro, com os habitantes naturais desse país, que eram os índios. Houve uma miscigenação desses povos, juntamente depois com o negro. E que formou a sociedade brasileira. Houve um elemento de adição, no caso aqui. Portugal que viabilizou tudo isso daí através também da Santa Igreja Católica. Toda a missão das ordens militantes, como os jesuítas, os dominicanos, os franciscanos, enfim. Todas as ordens que tiveram presentes aqui no Brasil. Que no Brasil mais os jesuítas. Que fundaram, inclusive, São Paulo. Inclusive muitas missões, casas de caridade. Enfim. Criaram uma verdadeira rede aqui no Brasil. E sempre houve uma preocupação da Igreja Católica em salvar as almas. Salvar as almas dos indígenas. Dos pobres. Das pessoas. Como expliquei aqui, em um outro vídeo também. E se o Império Português não tivesse viabilizado isso. Nada ocorreria. Nada ocorreria. Se não houvesse Igreja Católica, aqui nós estaríamos, no caso, nos canibalizando. Não existiria Brasil. Não existiria. Então existe toda uma decorrência aqui. Império Português, Igreja Católica e civilização aqui no Brasil. Você tirar qualquer elemento aqui, nós não teríamos tudo isso. Isso, claro, estou citando, mesmo com todas as dificuldades entre conflitos de poder temporal, poder espiritual, entre a Casa de Aves e o clero. Enfim. Entre as missões da Igreja Militante, que houve, claro, várias discussões com a Casa de Aves. Com os Bragança. Enfim. Houve também uma série de debates e disputas aí. Porque onde há interesses, existem, claro, certas disputas. Aliás, uma coisa que nós deveríamos até colocar aqui. Os portugueses sempre foram desbravadores. O homem imbérico, ele sempre foi forte. E uma outra questão aqui, a palavra até colônia, que eu não gosto muito de utilizar. O Brasil fazia parte, sim, de um império. A palavra colônia vem de colono. Eu acredito que o Brasil não houve essa questão assim, apenas você jogar pessoas, olha, vivam aqui, acabou. Não é bem assim. Houve, no caso, uma construção de uma sociedade e de um marco de civilização aqui no Brasil. Por exemplo, se você pegar a questão da colonização que você teve nas 13 colônias britânicas, lá da Inglaterra, você vai ver que lá simplesmente jogaram os puritanos que estavam fugindo da Revolução Protestante, dos anglicanos lá, que perseguiam os puritanos, os batistas, enfim, todo esse pessoal, foram lá e jogaram naquela região das Américas, do Norte, na região do Canadá, dos Estados Unidos, enfim. Eles fizeram uma plantation, uma colonização através dessa questão aí. Aqui no Brasil houve uma coisa totalmente diferente. Aqui houve uma construção de uma civilização, de um marco civilizatório. Por quê? O catolicismo propiciou isso daí. Realmente o tratamento com o índio. Diferentemente do que isso foi feito lá nas três colônias britânicas, que saíram matando todos os índios. Aqui não, aqui se manteve o indígena. E, inclusive, no caso, o incluiu dentro dessa sociedade, através da miscigenação, juntamente com o negro, posteriormente, brancos, negros, indígenas, todos numa mesma sociedade. Claro, depois nascendo mulatos, enfim. Então, você teve essa questão aí social dentro do Brasil, que você não teve em outros países. Você teve, no caso, nos vices-reinos espanhóis. E você teve no Brasil, países católicos, no caso. O que ocorreu no Brasil foi uma construção de uma sociedade com uma religião, religião católica, cultura, costumes, que até hoje permanecem no Brasil, enraizados no Brasil. Essa cultura está enraizada, por quê? O Brasil foi fundado em cima do catolicismo. Aí que se construiu uma sociedade nessa terra, aonde tudo funcionava razoavelmente. A construção, por exemplo, das cidades, que você tem aqui no Brasil, que você teve aqui no Brasil, por exemplo, igualzinho, né? Lá em Portugal. Você tinha lá em Portugal, todas as cidades eram ordenadas, organizadas, seguindo o mesmo padrão. A igreja no centro da cidade, por exemplo, se você pegar as cidades históricas brasileiras, lá nas Minas Gerais, colocar, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, Sabará, enfim, várias e várias cidadezinhas, você vai ver que a arquitetura dessas cidades são praticamente iguais, uma cópia do que se tinha em Portugal. O que se tinha, por exemplo, na região de Coimbra, na região do Algarve, na região de Lisboa, na região do Porto, enfim. Então, na região do Douro, por exemplo, naqueles vilarejos, aquelas aldeias, você sempre teve uma montagem de cidade igual. E foi trazendo esse padrão aqui para o Brasil também. As Espanhas, a mesma coisa. Também fizeram isso daí nos esses reinos. Esse modelo de cidade, de organização, não é à toa, porque a igreja sempre esteve no cotidiano do povo. O povo ibérico, inclusive, o catolicismo moldava o cotidiano das pessoas, as pessoas acordavam com o sino da igreja, em almoçar com o sino da igreja, em dormir com o sino da igreja. Era feito uma rotina em cima da Santa Igreja Católica. O povo vivenciava isso. Então, a igreja sempre teve que estar no meio de uma cidade. Hoje não, hoje ela está jogada em qualquer canto. Aqui em São Paulo, por exemplo, você não sabe que a igreja mesmo, Catedral da Sela, fica no meio de tantos arranha-céis que você não consegue mais ver ela. Um prédio tão bonito desses. Por exemplo, o pátio do Colégio Jesuíta, também no meio de tantos prédios, o Marco Zero de São Paulo. Enfim, hoje as cidades viraram arranha-céis, mas naquela época você tinha uma certa organização. Tudo funcionava razoavelmente. Isso, volto a dizer, mesmo com todos os efeitos, inclusive de habitação, com problemas, e claro, também a questão da escravidão, todos nós sabemos que teve exageros. Aliás, inclusive denunciados pela Santa Igreja Católica em cartas, bulas, enfim, inclusive pelos papas da época. Porém, Portugal, nós não podemos retirar o crédito de Portugal, sempre investiu aqui no Brasil. Sempre quis trazer uma excelente organização aqui para o Brasil, como também fez uma organização em Angola, também, nos outros países da África. Então, você sempre teve essa organização. Você pegar também a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, ajuda aos necessitados, às casas de caridade, às organizações das cidades, enfim, eu não vejo o Brasil sem Portugal. Essa que é a minha diferença com esses liberais, o Kunz, enfim, eu não consigo ver o Brasil dissociado da imagem de Portugal, eu não consigo ver. Eu desconheço esse Brasil que esse pessoal quer vender aí, eu desconheço. Não sei, não sei que tipo de Brasil eles querem vender. Um Brasil anglo-saxão, onde o inglês tem que ser predominante e nós esquecemos o nosso idioma. Inclusive, claro, pregando desinformações contra o Império Português. Que raio de Brasil é esse, no caso? E quem nos roubou, até interessante nós falarmos aqui, foi a dona Inglaterra. Essa que ficava direto fazendo piratarias por aqui, afundando os navios e, claro, também endividando o Império com usura. os ingleses foram tão canálias que pela frente eles faziam o endividamento do Império. Inclusive, depois até da proclamação da independência aqui no Brasil, que houve um conchavo aí, entre até os próprios liberais, maçonaria, enfim, a Inglaterra entrou para endividar o Brasil também. Endividar o Brasil com usura. Tanto que o Brasil passou não sei quantas décadas pagando usura para a Inglaterra. E, no caso, antigamente, por detrás, inclusive, eles afundavam os navios aqui na costa do Brasil. os piratas, os corsários, todo esse pessoal aí, que, inclusive, o mandante da Inglaterra fazia cartas navais para afundar navios de Portugal e das Espanhas, enfim, eles agiam dessa forma, eles batiam e escondiam a mão. Mas, engraçado que os liberais nunca vão falar dessa história. Nunca vão falar quem são os verdadeiros culpados. A dona Holanda, por exemplo, que eu comentei em um vídeo recente. Nunca você vai ver esse pessoal falando. Uma coisa que, claro, devemos criticar também foi aquele tratado mal feito de Windsor. Também, que, através de um casamento entre João I e Filipe de Lancaster, obrigava Portugal a comprar tudo na Inglaterra. Se a Inglaterra fosse defender Portugal, por fim, acabou sendo utilizado para uma outra coisa, mas Portugal levou mais prejuízo. Um péssimo acordo, inclusive, um dos mais antigos do planeta desde o século XIV. Enfim, né? Somente pelos nossos irmãos portugueses terem vindo para cá, desde Pedro Álvares Cabral, depois terem rezado a primeira missa, a missa de fundação aqui do Brasil, através do Frei Henrique de Coimbra, né? Trazido também o catolicismo através da missão militante, a cultura ibérica, a cultura latina. essa genuinamente católica, né? Porque você não pode falar da Ibéria, a cultura latina, sem falar do catolicismo. Está tudo junto. É igualzinho você falar do Brasil sem falar de Portugal. É tudo incluído, né? No Império. É? Isso tudo ajudou a formar essa sociedade que nós temos hoje, a sociedade brasileira, que esse pessoal tem raiva, pelo jeito. esse povo mestiço, como eu falei, mistura de branco, português, índio, negro, que se identificou, inclusive, com o catolicismo. É que propiciou, inclusive, toda a moldagem da sociedade. Com costumes, tradições, festejos. O Brasil, aliás, é um dos países mais ricos do planeta, se tratando, a questão de costumes, festejos. É só andar pelo interior do Brasil, até como os portugueses falam pelo interior. É? E, assim, falar do interior sem citar os costumes, as tradições, é um crime muito grande. É? O Brasil é muito grande, é um país maravilhoso, então esse papinho imbecil, né? E energúmeno que fomos roubados por Portugal, é ridículo. É ridículo. Nós rechaçamos esse papinho desses liberais, neocons, esquerdistas, também vivem falando isso. daí, é, que é ranço contra a igreja católica, ranço contra o império português católico, inclusive portugueses que têm ranço da sua própria história, também temos, infelizmente, enganados, também aqui no Brasil, o pessoal enganado por livro do MEC, é, então nós devemos, sim, denunciar esse absurdo que esse pessoal anda falando, devemos contar a história verdadeira, é, que sem Portugal não existiria Brasil, não existiria a igreja aqui no Brasil, e nós estaríamos perdidos, é, e ponto. Isso daí, só por essa questão, aí vale por qualquer, mais qualquer riqueza. nosso país é um país rico, é, é um país maravilhoso, e o que torna ele mais maravilhoso ainda é a sua história, é a sua fundação dentro da igreja católica, junto, claro, com a ajuda do Império Português. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.